Sentir a pressão no presencial, aí tem, entre parênteses, eu tremo em todas as lances. O Herói que fala não. Não tem coisa melhor, mano. Tá na tela? Má que power contra a Neuzianto. Na hora que eu decido mostrar o trem pra vocês, o Brawlhalla inicia a partida. Vamo lá. Começo é interessantíssimo. Nice to me cavou tudo, Bair. Inclusive, mano, o jogo do Corinthians lá tá 1x1, tá? Eu sei. Eu tô ouvindo meu pai gritando a cada gol. Tanto a favor quanto contra. Opa, olha o Side Air, já chega pro Chase e Dodge. Na sequência, power e Mack são finalizados. Agora tem um começo muito bom de Neuzianto. Algo realmente que eu não tava esperando já pro começo dessa partida. Opa, o Side Air, Mack. Na sequência, tenta o Neutral Air. Side Air novamente pro Neutral Light. Neutral Seed. Neutral Light pra Neutral Seed ali, do Power. Mack vai tentando se encaminhar próximo ali do Neuz. Eu ia muito louco pensar que o Mack tava ali assistindo a gente agora. Agora ele tá jogando. Olha, Side Seed. Faz uma sequência muito boa. Agora chegou pro Neutral Light, vai pra Neutral Seed. Recover. Tentou o Neutral Air, chegou pro GP. Side Air do Power, vai se encaminhando. Neutral Air agora, Neuz. Busca. Ou Side Air, Neutral Light ali do Mack, foi pra Down Seed. Entra o Neutral Seed, acaba não encaixando tão bem. Agora o Recovery. Dá um Signatura do Neuz. Na sequência, chega o Side Light ali do Power. Neuz tá voltando com Down Air. Recovery. Side Seed. É Double Knockout na sua tela. Temos então, aí, agora apenas, Mack e Power tem apenas uma Stock. A vantagem é totalmente de Neuz e Anto. Porém, se finalizar Anto, aí o jogo muda. Neuz é finalizado. Agora vão tentar fechar um combo em dupla. E tá lá. Finalizam Anto. Agora o jogo mudou totalmente. Agora a vantagem de Mack e de Power. Bela conexão. Já faz Down Seed. Side Light, Neutral Air. Com Neutral Seed. Neutral Seed. E agora já faz o Trow. Mack acompanhando. Side Air. Side Air novamente. Tentou o DER. GP do Neuz. Vai acompanhando o Mack. Neutral Light agora. Dá um Sig. Agora novamente foi pro Side Light. Tentou o Recovery. Vai buscando Neutral Light. E pra Neutral Seed. E tá lá. Eu vou reiniciar o feed do Brawl aqui só pra garantir que não teremos nenhum problema. Tranquilo. Pronto. Fiz isso aí rapaziada. Porque. Tava dando uns lagzinhos. Mas eu não sei se era no Brawl Hall ou era aqui. Eu fiquei em dúvida realmente. Então né. VK. Aqui a gente já tem Mack e Power abrindo aqui o Set. A Anto tá trazendo uma performance muito boa com o Neuz. Com esse Moog. Uhum. E é algo que a gente não esperava tanto né. Desse personagem aí na 2v2. Pois é. Na SMK. Realmente. A gente. Vê pouco. Em Moog. Principalmente porque acabou de ser lançado. Inclusive a gente esperava talvez que o Yusuf fosse querer usar. Mas não quer não. A gente perguntou. Ele falou que vou de jail. O homem é decidido né. Opa. O side sigue aí do Mack. Tentou neutral signature. Recover agora do Power. Neutral air agora. Neutral light. Down air. Ó Anto. Neuz tentou um GP. Acabou não conseguindo encaixar. Agora volta com o recovery. Também não acerta ninguém. Na sequência. O down light do Neuz. Acaba acertando o Power. E essa down signature finaliza Anto. Mack já garantiu a primeira finalização. Na partida. Já faz um combo em dupla. Encaixa muito bem essa side sigue. E agora vai tentar fechar uma finalização. Opa. Bela utilização da sigue Anto. Tá encaixando muita sigue. Side sigue agora. Acho que até fica meio complicado. É sigue atrás de sigue. São sigues rápidas. SIGues chatas. E agora. No meio do combo. O Mack acaba sendo finalizado. Tem que tomar cuidado do Power. Pra não tomar um combo em dupla. Olha neutral sigue no turno Neuz. Side air. Mack vai acompanhando. No recovery. Vai pro side light. Adianto. Recovery novamente. Vai buscando. Tenta o down light. Acaba não encaixando. Pro down air. Neutral air. Tenta neutral sigue. No outro side air. Neutral light. Buscou o down light. Recovery. Power. E aí meu parceiro. Foi de side air. Side air mais uma vez. Tentou buscar o down light. Sair side air. Side sigue agora. Down air. Neutral sig. Tenta. O side air acaba não pegando. E. A down sig. Anto. Mack vai seguindo pro recovery. Tenta neutral sig. Agora side air. Neutral light. Encaixa muito bem. Temos aí Mack na última estoque. Assim como o Neus também. E Anto. Nas últimas. Daí. Nas últimas da sua segunda. Acabou perdendo. E aí todo mundo vai pra última estoque. Agora Anto. Side light neutral air. Power pro neutral light. Vai buscando side air. Side sigue agora. Foi pra down sig. Tentou down air. Mack. Consegue acertar uma boa sequência de side air. GP do power. GP do Mack. Fazendo pra cima de Anto. Tenta dar um sig ali o Mack. Anto vai voltando. All sleep. Agora toma side air. Neutral light. Neus está também no laranja. Power tá no vermelho. Tem que tomar cuidado também. Neus vai tentando buscar isso aí. Tenta agora no down air. Puxou um recover ali Mack. Tentou neutral light. Side signature do Mack. Encaixa no power. E o Neus aproveita pra finalizar o power. Neutral light do Mack. Na sequência. É finalizar o Neus. Agora o Mack tá no laranja. Será que o Neus ganha esse 1v1? Não sei como é que é o Mack contra o Neus no meu. Eu acho que o Neus tem chance. Também acho. Mas o Mack também tá jogando muito. Mas tem que ser o Neus explosivo. E o Mack não deu zero espaço pra ele. Fez direitinho. Tipo assim. O espaço que tinha. Pro Neus virar. Seria se ele conseguisse pegar a arma. O Mack não deixou. É isso rapaziada. Então temos 2x0 aí. Pra Mack power. Exatamente. Essa partida vai se estendendo pro terceiro jogo. Vamos ver se vai ter mudança de piques. Por parte da equipe vermelha. Não teve, né? Ah não. O Neus mudou. O Neus mudou pra... Ele tava de Terus? Não. Ele tava de Ugrim, eu acho. Ah, Ugrim. Falei. Aqui eu vi o Machado e confundi. Eu acho que o Rame funciona melhor, inclusive. Olha o recovery. Dentro ali o side light neutral air. Seguindo pro recovery. Neus. Neutral air agora do Mack. Nossa, boa utilização do neutral light. Agora tenta dar um SIG. Vai buscando pro neutral light também. Neutral SIG. Tide air. Neutral SIG do Neus. É, dama o knockout aí de Rayman. Neus garantindo muito bem. Agora fica a situação mais favorável pra equipe de Neus e Anto. Porém, eles conseguem uma finalização muito rápida em cima do Neus. Aí não teve muito o que fazer. Vai tentando agora o recovery. Vai buscando pro side air. Tenta o side air mais uma vez. Down air. Tentou puxar pra side SIG. Consegue. Agora puxa pro side light. Tenta o recovery. Tentou neutral air. Vai buscando neutral light. Side air novamente. Tenta neutral SIG. Neutral air. Foi pro down light. Side air do power. Garantindo muito bem. Temos ali o neutral air. Ser mais uma vez. Down SIG agora. Down SIG de novo. GP. Throw. Meu Deus. GP novamente. Down air. Meu Deus. GP. Que isso? Olha esse upstage. Neutral air. Derrubando Neus. E garantindo. O 3 a 0. Que offstage insano. 沥são. E вот. E. 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 Obrigado.